Fala meus vitorianos, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Yerick, estou aí trazendo mais um react e desta vez vocês pediram, né? Eu já tinha trazido os 5 casais mais fofos e vocês pediram pra trazer os 5 melhores casais dos animes, então estou trazendo pra vocês o canal Cronosfera, espero que vocês gostem, o link do vídeo original vai estar aí na descrição e bora pra este vídeo. O outro pierce de orelha, ai ai, começou a sumir já, é mole, é mole, vou ter que misturar prateado com dourado, foda, foda, nada que é do pobre funciona. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Depois da gente falar sobre casais ruins, casais terríveis, viemos agraciar o coração com os melhores casais dos animes, ou alguns dos melhores, porque com certeza tem outros que valem a pena ser mencionados, então já deixa nos comentários e vamos pro vídeo depois. Que aí no caso dele traz os mais fofos, não sei se os mais fofos e os mais elaborados seria... A gente vai falar de casais aqui hoje Casal é aquele tipo de coisa Que movimenta todo mundo pra assistir as coisas Movimenta a gente pra gostar Movimenta a gente a sentir, a ficar ali participando E devo dizer Que esse carinha aqui Nossa, o Jorge Tá apaixonado Como assim? Ele não tem braço Ele tá apaixonado Ele me contou esses dias, ele tá apaixonado Ele não consegue parar de pensar nele Todos os momentos que ele tá calmo, que ele tá tranquilo Que ele tá feliz, ele lembra dele Ele lembra, ele projeta um futuro Ele pensa no amanhã Sempre ao lado dele O Jorge tá apaixonado pelo T O Jorge toda vez que vê um T Ele quer o T Ele olha o T, ele pensa em fazer o T Ele tá sempre fazendo o T Porque começamos... Então meu amigo, só vai E encha seu coração de amor Cara, os casais que eu selecionei aqui pra hoje São casais que A sua própria união É um negócio interessante E bem desenvolvido Os personagens são bem desenvolvidos Por isso só Ou que são bem interessantes De existirem A gente vai começar aqui Com o mais diferente desses todos Que é Coririn Número 18 Ah, Coririn Número 18 Caramba Mano, se fala que o Coririn Número 18 é melhor que Querer ter asas Não vai Aí Que roda Coririn Número 18 É aquele negócio que parece estranho Porque a gente lembrando da memória Mas quando você reassiste Dragon Ball inteiro Você percebe que faz muito sentido E é curioso Por quê? Porque o Coririn Desde criança Tá lá no clássico Ele Tava sempre quer uma namorada Sempre quer uma namorada E ele era sempre um cara Meio rejeitado Por não comparecer Dentro dos padrões De beleza Que o mundo de Dragon Ball considera Né, Nanico Careca Tá lá no canto dele Não sei o quê Sempre tinha Todos os arcos de Dragon Ball clássico Tem alguma garota E sempre essa garota Tá mais pro lado do Goku Do que pro Coririn Pelo que estou falando Nem estamos comprometidos Ah não? Então não estamos namorando? Isso quer dizer Que eu posso ficar com esse tipo Estão aqui? É verdade Não estão E o Coririn fica triste O Coririn O Goku tem um interesse Mas o Coririn tem Aí ele vai lá Opa meninota Vamos trocar ideia Não sei o quê A meninota Apaixonada pelo Goku Opa meninota Vamos não sei o quê Não sei o quê Menina apaixonada pelo Goku também O Coririn Vai crescendo com a desilusão No coração Até que chegou o número 18 Que veio como um androide do futuro Que estava pronta Para destruir a humanidade Vai lá Luta com eles Não sei o quê Vai lutar contra o No final ali Tá o Vegeta Curirin Não sei o quê E o Coririn Fica meio mexido com ela Desde sempre Sabe a famosa paixão À primeira vista Mas ele fica ali Observando Ele sabe que ela é inimiga Tem que lutar Mas ela ao mesmo tempo Que é maléfica Não parece tão maléfica assim Só meio É programação Ela tá sendo controlada Não sei o quê Aí ele olha pra ela Ela olha de volta Xinga ele de anão careca Pode ir tirando o cavalo da chuva Então você achou Que eu ia estender a mão E agradecer Por você ter me salvado Seu anão careca Fala que nunca Vai ter nenhum tipo De intenção com ele Não sei o quê E aí vai desenvolvendo O próprio arco do céu Até o momento que O céu engoliu ela Ele sempre tentou Proteger a 18 Aí depois o céu Vai lá e cospe Ela de volta E aí o Curirin Não, deixa comigo Vou pegar Levar a 18 Vou destruir a 18 E ele leva e salva ela Ele poderia ter destruído Ele não destrói Não sei o quê Mas ele tava mexido O coração tava ali Salvou a 18 Só matou a 17 Não, não, não Destruo Destruo Eu lembro dessa cena Até logo Arrancou a bomba De dentro dela Agora não pode mais explodir Não sei o quê Aí tem todo o final Do arco do céu Mesmo assim ela pega Rejeita ele A 18 A 18 é de Sundere É meio curioso pensar nisso Porque quando a gente Seu Dragon Ball A gente não pensava Nesse tipo de coisa Mas ela é 100% de Sundere Não vai achando Que eu vou te agradecer Por ter salvado Eu e meu irmão Não sei o quê Não sei o quê Não sei aquela outra Vai embora Não vem com esse papo Pra cima de mim Volta, agradece Dá um beijinho na bochecha Vai embora de dor Coisa desse tipo É tipo Sem nexo Foi Eu achei muito forçado Mano, eu achei muito forçado E aí Achei muito forçado A gente tem o time skip E os caras simplesmente Começaram a namorar A casar Tipo Foi muito forçado isso aqui Tipo Mostrou ele embora Aí passou um tempo Por antes Eu tô junto Mas como é que eu Claro Claro Tem filha Lindo e maravilhoso Gosto muito De toda a trajetória Do casal Mas ele é muito tipo Eu achei muito forçado Isso aí Sabe E é isso Valeu Por falar em trajetória A gente tem que E a número 18 Que lutava no nível Saiyajin Super Saiyajin Ela lutava contra o Vegeta Num Super Saiyajin Ela virou Uma dona de casa Que Eu achei triste Cara Mas assim Mulheres em show nem Falar aqui de Banana Fish Banana Fish é um negócio Que o pessoal sempre cobra O Guto fala pouco Na minha cabeça Eu falo bastante Porque eu penso bastante Sobre Banana Fish Eu comento com os amigos Sobre Banana Fish Mas realmente Eu acho que Eu falei uma vez no canal Ou duas no máximo Banana Fish Anime Vai lá Toda a treta de gangues Basicamente Vem um fotógrafo japonês Não sei qual lugar Dos Estados Unidos Eles estavam E aí eles estão Fotografando Pessoal de gangue E aí eles acabam Se envolvendo No meio daquela situação ali E temos o Age Que é o auxiliar do fotógrafo Que estava auxiliando Ali na matéria E o Ash O Ash é Um bandidão mirim Ah entendi Então é um anime de Um anime de Muito grande E é Um anime de briga de espada Entendi Entendi O cara trabalha Com um gangster poderoso E aí ele se envolve Num monte de treta Não precisa fugir Precisa salvar Eles vão tentando Sobreviver No meio daquela situação Um monte de armadilha Um monte de treta Muito interessante Por isso que o anime Se chama Banana Fish Enquanto Acontece todas essas tretas Vai desenvolvendo Romance entre esses dois E é um dos melhores romances Que eu já vi Em uma obra Que não é exatamente De romance Porque é uma obra de ação É uma obra de bandido É uma obra de soco É uma obra de tiro Tudo aquilo acontecendo E ao mesmo tempo A delicadeza Do romance Dos dois De um começando A perceber mais o outro De um começando A perceber detalhes Que eles gostam Um no outro E tal Até momentos lindos Maravilhosos Dos dois juntos Que acalentam o coração Ou destroem o coração Nada de escolha Seguindo vamos para a Klanad Que inacreditávelmente Eu falo muito menos Do que eu acho também Klanad tem ali Um dos melhores relacionamentos Já mostrados pelos animes Um dos relacionamentos Que começa desde A parte do começo Da adolescência Ali do ensino médio E vai até a vida adulta Toda aquela coisa Duas temporadas E tal Temos o Tomoya Que basicamente É um cara Que está desesperançoso Com a vida É um cara Que vive por viver Padrão, padrão Mano, um casal Que ele deveria colocar Era de Bakume Sério Saiko e Yumi Saiko e Amiru São incríveis Sério Incríveis 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 E temos a Nagisa Que ele acaba encontrando Parada no meio de um parque Falando sobre Feijão doce Ampan E aí tem aquele primeiro momento Ali que eu acho Uma das cenas mais lindas De aquela Nagy Por inteiro assim Dela simplesmente comentando Ela falando sozinha Sobre viver Sobre as coisas que vão As coisas que ficam E ele Totalmente Desconexo Nunca vi um menino na vida Não sei o que Vai lá E fala uma frase bonita Pra ela Pra ela ir lá Procurar Correr atrás De novas coisas Que a façam feliz E os dois vão pra escola Juntos Só Chega na escola Você para Cada um vai viver sua vida E aí no intervalo Acaba se encontrando de novo E aí eles vão se conhecendo mais De vez em quando Eles vão se encontrando na escola Tomoi acaba descobrindo Sobre o sonho da Nagy De ser atriz Eles revivem O clube de teatro E vai desenvolvendo Não tem especialmente um ponto Pra falar Não Esse aqui eles decidiram Não Vai desenvolvendo O Tomboia não estava interessado A Naxia inicialmente Nem a Naxia interessada A Naxia interessada A Naxia é uma coisa Completamente natural Vai montando ali O casal Episódio a episódio Coisinha a coisinha Detalhe a detalhe Enquanto os personagens Têm seus próprios problemas Têm suas próprias questões Eles vão resolvendo Vão ajudando o outro E Encaixando Lindo e maravilhoso É um casal absurdo Entendi não Assim como esse próximo Que é bem diferente Porém semelhante A algumas questões Que é Araragi e Senjiogahara A gente tá falando ali De Monogatari séries E Eu acho que o ponto principal Do casal Araragi e Senjiogahara É Personalidade Não conheço Caralho Quanto anime É muito comum a gente ver anime Por aí Qualquer anime Não necessariamente anime Todo anime é antigo Em que Na hora que vão montar o casal Ou é uma coisa Completamente tendenciosa E não Vamos ser um casal Ou simplesmente Viram o casal E o casal É aquela energia de casal Não é a energia de duas pessoas E aqui eles conseguem manter muito bem A Senjiogahara É a Senjiogahara O Araragi É o Araragi Eles se conhecem ali na escola No comecinho Que a Senjiogahara caiu Qual é essa? Um bolte de negócio muito alto O Araragi pegou ela no colo E aí ele descobre que ela não pesa nada Por isso que ele conseguiu pegar ela E aí descobre Toda a relação de Criaturas místicas Que atacaram a Senjiogahara No passado E o Araragi também Tem experiência com isso Ele é um meio vampiro Toda aquela coisa E vai desenvolvendo Toda a história do anime Mas novamente O ponto principal é Manutenção de personagem Eles são personagens Eles não são Eles não são resumidos A ser um casal Eles são resumidos A ser eles mesmos Eles antes de namorar Eram daquele jeito Eles começam a namorar São daquele jeito E eles se mantêm Continuam fazendo piadas Um com o outro Continuam brincando Continuam com sarcasmo Continuam com todas as brincadeiras Enquanto o romance Vai sendo desenvolvido Enquanto eles vão começando A se conhecer melhor Porque eles quase não se conheciam E aí vão se conhecendo melhor Um vai ajudando o outro Vão resolvendo problemas Vão não sei o que Até que né Surge ali o namoro Fala não Vamos namorar Vamos Eles começam a namorar Quase que desde o começo do anime Embora tem outras Várias questões Não é linear Contra vários pedaços do tempo Do passado Presente Futuro E aí eles se namorando Você entende que existe Uma química de relacionamento Você entende que eles são um casal Que um preza muito pelo outro Em momentos muito específicos São mostrados ali Que eles vão até o último limite possível Para manter o outro estando bem Mas ainda assim Não se abandonam Eles não abandonam a própria origem Para ser apenas um casal Isso é uma coisa que eu acho incrível E Klanad também faz isso E na verdade Acho que todos os casais bons aqui Acho que todos os casais bons aqui Fazem isso Todos os casais bons Maravilhoso Maravilhoso Perfeito Que desfaz ridículo Então é um salão de Given Given, Given, Given Given é assim É aquele tipo de coisa Que começa sem ter um casal Talvez você não sabe Que vai ter um casal Então vou considerar Que não é um spoiler A gente conta ali Um mundo completamente normal O Ritsuka é um Aquele anime que fica Pau a pau Com os outros animes Cara que toca numa banda Ele tem uma banda ali Com os amigos e tal Ele toca a guitarra E por conta da música Por conta desse ponto aqui Eles se conhecem Acham interessante E começam a conversar O Mafuyu vai trazendo Ele tem um background Muito forte Que a gente vai descobrindo No decorrer do anime O Ritsuka está Conhecendo o Mafuyu Nesse momento E eles vão se conhecendo mais E é curioso Porque tem muitas coisas De próprio conhecimento De sexualidade Em Given Colocados no anime Eu acho que no mangá Deve até explorar isso Mais a fundo Mas no próprio anime Porque isso é novo Para o Ritsuka O Mafuyu tem O história que a gente vai conhecer Mas o Ritsuka está ali Ele está entendendo Os sentimentos dele Entendendo que ele realmente Está tendo os sentimentos Enquanto o Mafuyu Tem que lidar Com a questão do passado E conseguir enfrentar Esse mundo novo Conseguir se abrir A sentimentos Mais uma vez E entender o que está Rolando ali Então é um negócio Bem delicado Enquanto vai contando A carreira ali A carreira musical deles É um anime Bastante pautado Na relação dos dois E na relação entre Mais personagens Mais a música Ainda assim serve Como um guia E tem ali desfechos Tem conclusões Tem desenvolvimentos Que são incríveis Lindos, maravilhosos Esperamos aí mais temporadas Não sei se vai ter Teve um filme Não assisti ainda Mas a primeira temporada Linda Linda Um dos melhores anime Quando lançou Então se você não assistiu O giving Vai ver Vai ver Episódio 9 9 Acho que é 9 Você vai saber Quando chegar o momento Você vai saber É essa aqui a frase Que fica para você Tipo 100% morango E eu quero que você deixe Embaixo Outros casais Lindos, maravilhosos Como esses aqui Que o coraçãozinho Eu tenho uma lista Eu tenho uma lista O aperta ou abre Eu não sei qual que é Não sei Não entendo dessas coisas Deixa aí embaixo E a gente vai fazer Várias outras partes Desses aqui Tchau Gostaria de ver o Do Mirro e Saiko Achei bem interessante Teve bastantes casais Teve tanto Relacionamento normal Quanto relacionamento Diferenciado Eu não consigo lembrar Qual que é Yuri Yuri é homem Com o nome Se o Yuri É mulher com mulher Eu não lembro E tem o Yuri E o Yao Agora eu não consigo lembrar Qual é qual Deixa aí nos comentários Eu sabia porque Ai galera Eu não vou pesquisar isso Pelo amor de Deus Mas deixa aí nos comentários Se vocês lembrarem Isso aí me ajudou bastante Se eu conseguir Estar dando Mais um Mas eu consegui A maioria dos femininos Que também tem bastante Não é pouco Tem bastante Então Ele podia Trazer alguns Assim Seria interessante Que até agora Eu acho que eu não vi O anime que eu acho fenomenal Mas quem sou eu? Quem sou eu? O Tadaraki O Tadaraki Shujin E a Ah eu nunca fui Ah eu nunca consegui lembrar O nome da amiga Da Miho Mas assim Também são casais Tem vários casais Nem semente É uma porrada de casal É bem incrível Mas deixa aí nos comentários Um casal aí que você gostaria Que tivesse visto Ou se viu E deixa aí nos comentários Qual foi o vídeo Beleza? O link do vídeo original Vai estar aí na descrição Eu vou ficando por aqui Até a próxima Falou